Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área? Morning qual? Começando quarta-feira, tá? Inclusive hoje é dia 11 de setembro, um dia emblemático para os Estados Unidos pelo menos, né? Enfim, vamos falar um pouquinho de mercado. Ontem a gente não teve fechamento, mas tivemos um vídeo de hoje que eu dei uma pinceladinha em algumas coisas no final do vídeo. Então deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe aquelas coisas todas. Vire membro do canal, se inscreva no canal, me siga no Instagram, aquelas coisas todas lá, tá? Enfim, vem comigo, bom dia para você. E Bovespa fecha em baixa com recuo das commodities, Vale e Petrobras cai. O mercado está recuando, né? O mercado está corrigindo, inclusive nem corrige muito, tá? Mas eu fico bem surpreso, bom, na verdade nem tanto, né? Mas o ser humano, né? O brasileiro, acho que não só o brasileiro, né? Todo investidor de qualquer nação, né? Tem a memória curta, né? Então, ó, uma estilingada, alegria pura. A correção, depressão. Estilingada, alegria pura, correção, depressão e, assim, não sei por que age dessa maneira, tá? Ah, P, tem mais alguns ativos e tal. Tá bom, beleza. Então vamos mudar os ativos? É muito simples, tá? Acordei hoje direto e reto, beleza? Enfim, outros ativos nós olharemos como oportunidades. É isso. E, ó, já tem mais uma notícia aqui, tá? Dow Jones Futuro cai antes de dados de inflação. O mercado digere o debate Trevon Harris. Inflação ao consumidor deve fornecer a pista sobre a magnitude do corte de juros pelo Fed já daqui a uma semana, tá? E olha como é que está o mercado americano. Olha, não é uma surpresa quando o mercado brasileiro diverge desse mercado americano, tá? Mas Dow Jones 0,39 de queda, S&P 0,35 de queda, Nasdaq 0,43 de queda. Tá agressivo, né? Óbvio que tá, tá bom? Quando a gente olha pra Ásia, essa agressão de queda tá a mesma coisa, tá? É lapada. Quem esquiva é a Europa, só que não o Reino Unido, tá? Mas o resto da Europa esquiva até que bem, beleza? O nosso Brent 70,6, tentando evitar um pouco mais de derrocada. Mas hoje nós estamos olhando pra um mercado influenciado por lá fora, Estados Unidos, né? Não tão positivo assim. Essa é saber o que será daqui a pouco, tá? Vamos lá. Petrobras, ações caem em meia derrocada do petróleo. Acho que a gente já falou bastante, mas como é Petrobras, eu gosto de insistir no tema pra ficar muito bem falado, tá? Não, tem o que ver, ó. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Não faço isso durante o morning call, tá? Mas eu vou abrir aqui a Petrobras rapidinho. Caiu 1,66. Chegou numa região de suporte. Galera, não se precipitem, tá? O ativo tá passando pra uma região complicada. A commodity que envolve o ativo não tá muito bem. Pelo contrário, a Petrobras tá muito bem quando você compara com o Brent e outras petroleiras, tá? Então, despencou, né? Como é que eles falam aqui? Cai em meia derrocada do petróleo. Deixa cair, né? Você vai comprar um pouquinho mais. Um pouco mais de cotação barata, né? Vai te ajudar a acumular ações de Petrobras. E no futuro pagamento de proventos, ou futuros pagamentos de proventos, né? Você vai acabar ganhando mais, tá? Então, cuidado. Como sempre falam, né? É tipo roda de amigos. É tipo círculo social, né? Cuidado com a negatividade. A mídia, ela trabalha contra você, pra ser sincero, tá? Isso no positivo também, tá? Você tem que ficar neutro. JP Morgan vê azul em ponto crítico e corta pelo seu avião mais de 50%. Isso aqui é mais do mesmo, né? Como eu sempre falo, quando sobe, sobe. Quando cai, cai. Parece óbvio pra quem não ouve aqui o canal, né? Quando sobe uma ação, sobe recomendação, sobe preço alvo, sobe tudo. Quando cai uma ação, cai recomendação, cai preço alvo, cai tudo. Então, não é novidade nenhuma por aqui, tá bom? Nas últimas semanas, ação da Azul vem sofrendo no Ibovespa, em linha com a possibilidade de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. E aí, fez um corte aí de preço alvo, né? Meio tardio, pra falar a verdade, né? Colocou um preço alvo de 8,50, né, galera? Tá bom. De 19 que tava antes, enfim. Azul 4. É uma boa compra? Obviamente que não. É uma compra que pode te dar ganhos exorbitantes percentuais? Sim. Peraí, Pita, não entendi. É uma boa compra ou não é? Porque, pra mim, uma boa compra são ganhos percentuais gigantescos. Então, você tem que estudar. Aproveita que o link tá na descrição, tá bom? Então, mas, resumindo, não é assim que se mede uma boa compra, né? Por quê? Porque você tá colocando seu dinheiro no mercado de renda variável, né? Então, o primeiro passo pra você ter uma boa compra é uma compra tranquila, algo que não deixa sua cabeça pesando. Eu quero ver você comprar Azul 4 alavancado e ficar de boa pra dormir à noite. Pois é. Ó, Odebrecht, protocolo a pedido de recuperação judicial, meramente informativo aqui. Hoje nós temos um morning call totalmente informativo, tá? Vou até passar reto. Barrisul anuncia o pagamento de 50 milhões em juros sobre capital próprio. É da segunda-feira essa notícia, mas eu não trouxe a atenção que eu tô trazendo agora, tá? O valor ali é JCP, né? Barrisul 6 eu quero, né? Cadê? É PNB, né? Isso. 12 centavos, de qualquer maneira. Tá? Serão beneficiados os acionistas que estiverem inscritos nos registros da sociedade na data de 12 de setembro. Ou seja, dia 13 é data ex. Ou seja, é amanhã data com, tá? O pagamento ocorrerá dia 27 de setembro. E eles colocaram um líquido aqui, ó, que bacana. 10 centavos por ação. Não é um gigantesco pagamento, mas é alguma coisa, tá? Olha lá agora. Olha lá agora, galera. Brava energia. Nossa antiga 3R aqui também deu quedas absurdas, né? Putz, tá no preço de banana, né? Não tem outra frase pra usar. Tá no preço de banana, tá? Divulga a produção de agosto. Vamos lá. Produção total bruta cresceu referente a julho, tá? É importante que vocês lembrem disso, tá bom? E quando a gente coloca o mouse um pouco mais pra baixo, vocês vão perceber que o Papa Terra tá travado mesmo, né? Olha lá. 14 mil em julho, mil em agosto, tá? Então é capaz que daqui a pouco volte o Papa Terra, que se não me engano foi o que travou mesmo. E a gente tenha números bem melhores e justamente a gente veja essa ação dar uma subidinha com a resposta do mercado por algo que é meio óbvio, mas enfim, tá? Também vale a pena falar que Brava dá mais um passo à operação do FPSO Atlanta, né? Olha lá. A antiga 3R informou o mercado nesta quarta-feira que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, famoso IBAMA, emitiu a licença à operação do FPSO Atlanta. Com isso, agora a companhia busca atender os pedidos para autorização pendente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustível, para iniciar a produção da nova plataforma. A campanha de instalação do segundo módulo de bombeio multifásico e a conexão dos quatro demais, enfim, não vou ficar lendo tudo isso daqui, é uma notícia positiva, tá? Atlanta é ativo resiliente a preços de petróleo baixos de CFO da Brava, beleza? Atenção para esse ativo. Ó, depois não vem falar que eu não avisei, hein, galera? Cotação barata, oportunidade de ganhos percentuais altos, é ativo de petróleo, aqui existe uma compra conservadora, divertida, tranquila para longo prazo. Não é recomendação, tá? Ó, Iguatemi conclui venda do shopping Iguatemi São Carlos e redução da participação do Iguatemi Alphaville. Meramente informativo também, a gente vai dar uma olhada em GTI11 daqui a pouco lá na área de membros, né? E para finalizar, algo que eu não considero tão relevante assim, mas Pets, acionista controlador, leva a participação para acima de 30%, tá? Aqui não muda nada na minha vida, nem na sua para falar a verdade, mas a grande maioria consideram uma notícia positiva, tá bom? Quem está comprando é ele, né? A cotação inclusive caiu, tá? Pets, galera, realmente vai ficar mais para o futuro, eu diria. Eu duvido que nós tenhamos grandes movimentos percentuais nas próximas semanas e meses, mas vamos ver, espero estar errado, beleza? O Ornicol é ficando por aqui, vamos observando daqui a pouco a abertura do Minintes, vamos lá para a área de membros agora, se você não virou membro do canal, já sabe o que fazer, botão seja membro aí abaixo. É isso, enfim, bom dia, quarta-feira, vamos lá.